Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal aqui da Aquática Brasil. Aqui vocês podem conferir as novidades do mercado, produtos novos importados pela Aquática Brasil. E para você que não segue a gente nas nossas redes sociais, já fica a dica aí, segue a gente tanto no Facebook como no Instagram e se inscreva também aqui no nosso canal no YouTube. Hoje eu vou fazer um unboxing, continuando a série de unboxings dos produtos da Sunsun, do filtro HW603B, que é um mini canister muito utilizado para aquários pequenos, ou aquários nanos. Eu vou utilizar esse filtro nesse meu aquário aqui que eu fiz. É um aquário de 40, 30, 30, aquário de 36 litros, feito num vidro extra clear, lapidado, muito bonito. Eu fiz ele aqui plantado no estilo DSM, no Dry Start Method. Ele também tem uma luminária da Sunsun, uma ADT50, uma luminária UFO, muito legal. E eu vou mostrar aqui o unboxing do filtro HW603B. É um filtro bem legal, pequeno, silencioso, olha que bacana. Fácil manutenção. É um filtro que ele tem uma bomba externa, então ele tem a entrada dele superior e a saída dele com a bombinha aqui na parte inferior do filtro. Ele é pequeno, tem uma litragem baixa, mais ou menos de um litro e meio. E ele já vem completo com todas as mídias. Tanto mídia física, que ele já vem o perlonzinho. E também com a filtragem biológica. Ele já vem um kitzinho de esponja. Então é um filtro que ele já vem pronto pra você encher de água e ligar no seu aquário aí. Pro pessoal que, ah não, eu quero dar um upgrade no filtro, ele tem essa possibilidade também. Você pode utilizar, por exemplo, as mídias de vidro sintetizado da JBL, que vai te dar uma alta capacidade também de filtragem biológica no seu HW603B. Então é um filtrinho pequeno, pro pessoal que tá saindo dos filtros Hang-On e tá à procura de um canister, tá aí uma opção que vocês podem utilizar. Vou mostrar aqui também a parte de acessórios que vem no filtrinho. Olha que bacana. Ele já vem completinho. Três metros de mangueira, né? Duas mangueiras aqui de um metro e meio. Já vem com todos os acessórios. Aqui a bengalinha, se vocês perceberem, ela não é tão escura. Porque a gente não quer os acessórios do filtro se destacando dentro do aquário. Ela acaba escondendo um pouquinho mais. Eu vou te registrinho o retorno dele. Você pode usar ele de duas formas diferentes. Tanto na aletinha com direcionador, pessoal que não gosta muito de flauta, ou a flautinha que você pode utilizar. Então é um filtro muito bacana, pessoal que tá querendo iniciar um aquário plantado, ou um aquário nano, um aquário pra beta. Eu ainda não decidi qual peixe que eu vou colocar nesse aquário aqui. Se é um beta ou se vai ser um aquário com gupes. Gostaria que vocês aí me ajudassem, pessoal no comentário aí. Fala o que é o ideal aí. O que vocês acham que seria ideal nesse tipo de aquário aqui. Que eu montasse ele com um betinha macho ou com alguns casais de gupe. Tô esperando aí o comentário de vocês. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.